O pior smartphone do ano, Motorola One? E aí galera, tudo beleza? Uma dessa concessão aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui para fazer um comentário rápido a respeito da minha notícia que saiu recentemente O TudoCelular, um grande site de smartphones aqui do Brasil que transmite notícias Tudo relacionado a smartphone, fez uma pesquisa com mais de 7 mil pessoas participantes que fizeram a votação E nessa votação elegeram o pior smartphone do ano, que foi o Motorola One 35% das pessoas que votaram, votaram no Motorola One com o pior smartphone do ano Mas eu quero fazer um comentário aqui, muito interessante a respeito desse assunto Porque provavelmente essas pessoas que votaram no Motorola One nunca utilizaram o aparelho em si, na verdade Até porque os outros aparelhos também, em segundo, terceiro lugar também ficou outros aparelhos da Motorola Acho que foi o Moto Z3 e o Moto E5 Play Essas pessoas provavelmente não utilizam esses aparelhos e por isso que votaram Mas a votação é aberta, cada um pode votar lá do jeito que quiser Mas eu vou aqui tentar esclarecer algum ponto Por que será que essas pessoas votaram o Motorola One? Ó pessoal, aqui no Brasil o Motorola é muito reconhecido É a segunda marca que mais vende smartphones aqui no Brasil E por esse fato, a galera sempre acaba sendo mais exigente E acaba esperando mais da Motorola Se a Motorola vende muito bem aqui no Brasil Por que não cativar mais seus clientes, não é mesmo? Então quando a Motorola, a partir do princípio de lançar o Motorola One Com um design bacana, elegante, chamativo E eu acredito que a maioria da galera que anda pesquisando sobre esse aparelho E considera comprar o aparelho É pelo fato do seu design Nem é mesmo pelo que ele oferece internamente Então a Motorola colocou uma tela HD+, não uma tela Full HD+, nesse aparelho Ela também pegou um pouco na questão do processador Colocou um processador antigo, que é o Snapdragon 625 Quando o processador foi apresentado há um ano e pouco, mais ou menos O processador foi muito eficiente, ninguém reclamava Mas vai passar do tempo, né? Aí a Qualcomm de repente lança o Snapdragon 626, 630 Aí a galera acaba exigindo mais Então quando a Motorola, em plenos de 2018, lança um aparelho com tela de HD+, E processador 2, Snapdragon 625, com preço inicial de 1499 As pessoas acabam chegando nesse ponto, né? De voltar em uma... Mesmo não utilizando pelo que ele oferece É considerar o aparelho um dos piores de 2018 Então a Motorola poderia não cometer esse vacilo Se ela colocasse pelo menos uma tela Full HD, já enganaria mais a galera, né? Já minimizava mais esses comentários negativos sobre o aparelho Mas é o que acontece em pesquisa, né? Pesquisa nem sempre diz a realidade E eu acredito que as pessoas que compraram o Motorola One não estão tão arrependidas assim E não consideram o aparelho pior de 2018 A mesma coisa são os outros aparelhos que estão nessa lista também Aqui pra gente Eu acho que essa pesquisa foi meio fajuta Porque em sétimo lugar, em último lugar, por exemplo Colocaram o Huawei P20 Que é um dos melhores smartphones já lançados aí Com câmera excepcional Então por que esse aparelho foi pra... Pra uma lista dos piores celulares de 2018? Não faz muito sentido, né? Deixa aqui nos comentários Qual aparelho realmente você acha que foi o pior de 2018 Que poderia ser melhor E coloca também o aparelho que você acha que foi o melhor de 2018 Deixa nos comentários aí que eu quero dar uma olhadinha Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima